Você sabia que a campanha publicitária de maior sucesso do Washington Oliveto foi sem querer e não custou um centavo ao cliente involuntário? Meu nome é Armando Levi, eu sou jornalista, criador da Future Press, agência de comunicação, e eu vou contar essa história para você porque ela tem um grande ensinamento para quem lida com marketing digital, com comunicação, um ensinamento que foi ignorado pelos publicitários, inclusive pelo próprio Washington Oliveto. O Washington Oliveto, que faleceu recentemente, desenvolveu uma carreira de publicitário inovador usando como ninguém o artifício da emoção em suas campanhas publicitárias. Ele era o criador da agência W Brasil e foi o responsável por campanhas memoráveis como os Gordinhos do DDD, o Garoto Bombril e o Primeiro Sutiã Ninguém Esquece. Olha, pouca gente vai se lembrar disso porque o auge da campanha do Washington Oliveto aconteceu justamente numa época em que não existia internet no Brasil. A gente tinha coisas como o Google, o Yahoo, mas as redes sociais ainda estavam longe de acontecer, o que impediu que ele tivesse uma notabilização ainda maior. Mas fala aí, e a tal campanha que foi o maior sucesso dele e não custou nada para o cliente? Como é que foi que isso aconteceu? Tudo começou em dezembro de 2001, numa noite de chuva, quando o Washington Oliveto estava voltando para casa depois de um dia de trabalho num carro blindado dirigido pelo motorista dele. O carro foi parado em uma blitz policial e um policial parou ao lado do carro e mandou o motorista baixar o vidro. E o motorista atendeu o pedido. Grande engano. Aqueles sujeitos eram um grupo violento de guerrilheiros de esquerda. integrado pelo chileno Maurício Norambuena e por outros de origem argentina e colombiana. Você provavelmente nunca ouviu falar de Maurício Norambuena. Mas olha, esse sujeito é tido como responsável pela estruturação da maior organização criminosa que o Brasil já viu. Calma, não é o PT. É pior do que o PT. E você vai entender melhor isso no final. Os bandidos levaram o Oliveto para uma casa no bairro do Brooklyn, em São Paulo, e contataram a família pedindo um resgate de 10 milhões de reais. Hoje, esses 10 milhões de reais equivaleriam a 37 milhões de reais. O Oliveto foi colocado num banheiro nos fundos da casa, num ambiente sujo, destruído e depressivo. Ele ficou preso por 53 dias, ou seja, ele passou a virada de ano de 2001 para 2002 em cativeiro. Sempre que ele percebia que os bandidos não estavam por perto, ele colava a boca na parede e pedia socorro, pedia ajuda. Implorava por alguém que pudesse ouvi-lo e chamasse a polícia. Uma madrugada choveu forte em São Paulo, e a luz no bairro do Brooklyn caiu. Os valentes sequestradores comunistas simplesmente mijaram nas calças, achando que a polícia paulista tinha acercado a casa e cortado a luz. Eles simplesmente saíram correndo. Oliveto, então, percebendo que estava sozinho, começou a gritar por socorro. Deus o ouviu, e fez também com que a vizinha da casa ao lado ouvisse. Incrivelmente, ela era uma estudante de medicina que tinha um estetoscópio em sua casa. Naquela madrugada, ela ouviu a voz de Oliveto e usou o estetoscópio para ouvir melhor. Por favor, alguém me ajude, por favor. Eles querem me matar. Rapaz, ela começou a tremer, correu para a sala, ligou para a polícia militar e contou o que estava acontecendo. Em cinco minutos, tinha um carro da polícia militar na porta da casa dela. Ela saiu e apontou para a casa de onde vinha o pedido de socorro de Oliveto. Os policiais se aproximaram, pediram um reforço e logo eles invadiram a casa, libertando Oliveto. Nas horas seguintes, depois do depoimento de Oliveto, os bandidos do grupo guerrilheiro de Norambuena começaram a ser presos um por um. Bem, em 2002, a internet ainda estava engatinhando no mundo e principalmente no Brasil. A gente tinha sim o Google, tinha o Yahoo, tinha websites, mas as redes sociais, como a gente conhece hoje, não existiam. Não tinha o YouTube, não tinha o Facebook, nem Instagram, não tinha o WhatsApp. O próprio Orkut, que já desapareceu, sequer ainda tinha sido inventado, o que só aconteceria dois anos depois. Nessa época, quem reinava absolutamente no cenário da informação no Brasil, eram as televisões, os jornais impressos, as revistas e as rádios, ou seja, a velha e porca mídia. Pouco depois de ser libertado, Washington Oliveto deu uma entrevista para várias televisões, rádios, jornais e revistas. Ele era o queridinho dessas mídias, pois sua agência, a W Brasil, decidia em quais veículos de comunicação ele iria alocar milhões de reais das verbas publicitárias de seus clientes. Então, estava todo mundo lá, esperando o depoimento do Washington Oliveto. Ele adorava essa exposição. Na hora das perguntas, o jornalista quis saber se ele achou que ia ser morto. Os sequestradores viviam ameaçando, dizendo que iam matá-lo. E aí o jornalista falou, você achou que ia ser morto? Ele respondeu, eu pensava que isso podia acontecer sim, mas eu também pensava que eu não queria morrer antes de voltar a comer as coxinhas do bar Frangó. Muitos riram naquele momento, mas começava ali um grande case de marketing que o mundo da propaganda simplesmente menosprezou. Além de servir bebidas, o bar Frangó, que ainda existe no mesmo lugar daquela época, fazia vários petiscos, entre eles uma coxinha que ficou famosa no bairro. Logo depois da entrevista do Oliveto, as vendas de coxinha no bar Frangó começaram a decolar. Saíram de 300 coxinhas por dia e foram subindo, 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 até alcançarem a marca de 1.500 coxinhas vendidas por dia, um aumento de 5 vezes. Olha, esse é um resultado que nenhuma campanha publicitária havia conseguido até aquela época, e muito menos nos dias de hoje. E as vendas ficaram assim, nas alturas, por um bom tempo. Muitos dos clientes novos do bar Frangó comentavam com amigos que a coxinha era realmente boa. E lá iam mais e mais clientes para o bar Frangó, motivados pelo depoimento de Oliveto, que disse que não queria morrer antes de voltar a comer aquelas coxinhas. Olha, se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, com as redes sociais, as vendas do bar Frangó não teriam subido apenas cinco vezes, teriam crescido muito, muito mais. Mas hoje esse é um caso esquecido. A simplicidade e a emoção do Washington Oliveto ao contar essa história afetou profundamente muitas pessoas, que decidiram largar tudo o que estavam fazendo e foram lá pessoalmente no bar Frangó conferir se as coxinhas eram realmente boas. O depoimento de Oliveto funcionou da mesma forma como funcionam hoje o depoimento de influenciadores conhecidos ou até desconhecidos, que simplesmente dominam a comunicação nas redes sociais do Brasil e do mundo. Um depoimento autêntico, honesto, emocional, que mobilizou profundamente as pessoas. Acontece que essa é a marca da comunicação nos dias de hoje, nos vídeos curtos nas redes sociais. Nesse sentido, esse depoimento foi um sinalizador da importância que essa comunicação direta, honesta e espontânea teria no futuro. Mas quem enxergou isso nas agências de propaganda? Ninguém. Olha, apenas oito anos depois dessa história, a agência W Brasil do Oliveto começava a desaparecer. Ela se fundiu com uma agência norte-americana, a Macan Erikson, que passou a se chamar W Macan. Oliveto se tornou o presidente de honra, ou chairman, dessa nova agência, um cargo meramente decorativo. Foi nessa época que eu entrevistei para um vídeo de meu cliente, a Escola Pan-Americana de Arte. E sete anos mais tarde, ele deixou a agência e se aposentou. E aquela tal organização criminosa que se tornou a mais poderosa do Brasil em decorrência desses acontecimentos? Você não vai acreditar. O terrorista comunista chileno Maurício Hernandes Norambuena foi extraditado para o Chile em 2019, pelo único presidente nesse país que realmente combateu o crime organizado, o presidente Jair Bolsonaro. Quando foi preso pelo sequestro de Oliveto, Norambuena conheceu na prisão o bandido Marcos Williams Erba Camacho. Sabe quem é? Ninguém menos do que o líder máximo do PCC. Sim, aquela organização criminosa que hoje se mistura até com o mundo político brasileiro. Mesmo preso em regime disciplinar diferenciado, Norambuena conseguiu fazer amizade com o Marcola. Ele teria influenciado o Marcola a mudar a estrutura do PCC de uma organização piramidal, que dependia muito da hierarquia, para uma estrutura horizontal, onde grupos independentes tomariam suas próprias decisões. Segundo vários estudos sobre o PCC já produzidos, essa decisão do Marcola de mudar a estrutura do PCC de piramidal para horizontal catapultou essa organização para o primeiro lugar em termos de poder político e criminoso. Então, olha só, o Norambuena, que sequestrou o Oliveto, foi o responsável por transformar essa organização criminosa numa das coisas mais poderosas que existem hoje no Brasil. Antes de terminar o vídeo, vale a pena dizer que os advogados do Norambuena, que ainda cumprem pena no Chile, entraram com um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos para que a Corte condene o Brasil por ter violado os direitos humanos do guru do Marcola. Você acredita nisso? Assim, o Norambuena apenas provou que é um burro. Se ele tivesse entrado com esse processo na Suprema Corte Brasileira, hoje ele estaria com vários milhões no bolso, enquanto aguarda ser solto lá no Chile. Ele simplesmente errou o tribunal onde ele fez o pedido. Washington Oliveto nos deixou, aos 73 anos, em função de uma cirurgia mal sucedida no pulmão. Aliás, o Brasil é um dos campeões mundiais de cirurgias mal sucedidas. Mas isso é tema para outro vídeo. Escreve aí embaixo o que você achou que motivou aquelas pessoas que saíram correndo para comprar as colchinhas do bar Frangó depois da entrevista do Washington Oliveto. O que aconteceu? Foi medo? Foi angústia? Foi a necessidade de experimentar a sensação de liberdade que o Oliveto sentiu quando voltou a comer aquelas colchinhas? Me conta aí o que você acha. E se você for lá, traz duas para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.